Tê-pá Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca dê de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora o sim Eu levo a sério, mas você desfaça Você me desabécio nessa dor E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero uma um Sei lá o que te dá, não quer meu calor Sou um Jorge, por favor Me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dá ou não Hum Do que você decide se dá ou não Obrigado.